Música 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 A mulher do diabo não quer perder o diabo no bar A mulher do diabo proibiu ele até te fumar Ela diz que o que é verdade tem vida que fazer respeitar A mulher do diabo proibiu ele até te fumar Eu não sei a pena do diabo qual é a verdade Eu não sei até quando me tiro pra me sofrer A mulher do diabo não quer perder o diabo se me matar Eu não sei que a mulher do diabo não quer perder o diabo não quer perder o diabo